Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você está afim de comprar o novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui para o canal, beleza? Dá uma conferida lá, Manus, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, para começar eu queria falar da loja, porque é o seguinte, voltou então os pacotes com relação a lava. O pacote Mestres do Magma e o pacote Lendas Vulcânicas já estão disponíveis para você comprar e de acordo com vazamentos eles vão ficar disponíveis até o dia 12 de fevereiro, ou seja, exatamente um mês aí na loja, tá? Se você está afim de comprar, o Mestres do Magma está pelo preço de R$45 e Lendas Vulcânicas R$50. Então aproveita, né? Sempre que esses pacotes na conta vão ficar exatamente um mês aí na loja. E aproveitando já aqui o assunto de itens, olhem só que parada interessante. Pelo jeito, muito em breve, Epic Games vai estar distribuindo muitos e muitos códigos para alguns criadores de conteúdo espalhados aí no mundo todo, né? De certos envelopamentos. Porque olhem só, mano, essa criadora de conteúdo aqui chamada Dilexa, ela publicou o seguinte no seu Twitter. Algum de vocês, né, sabe qual o envelopamento desses é raro? Eu posso escolher um deles em breve e obter 250 códigos, né, para vocês, no caso, para a comunidade. Provavelmente, né, que vão ser concedidos pela Epic Games. E a gente pode ver nessa imagem, né, que vão ter muitos envelopamentos que a Epic vai estar dando aí para os criadores escolherem qual vai receber os códigos. E, mano, então, pelo que eu entendi, cada criador vai estar recebendo 250 códigos aí de um envelopamento, né, que ele escolher desses aí da tela, o que é muita coisa. Então, se cada criador recebe 250, vão ter muitos aí pelo mundo, vão ter milhares, né, de códigos aí de envelopamentos espalhados pela comunidade ao longo das próximas semanas. Não sei, né, quando que isso vai começar. Talvez vai ser já, tipo, nesse mês, no mês que vem, né? Mas, enfim, né, fique ligado. Porque se aparecerem, né, códigos de envelopamentos nas próximas semanas, é por conta disso aqui. Geralmente, no Brasil, né, os principais criadores recebem códigos da Epic Games. Eu, por exemplo, nunca recebi, tá ligado? Então, já vou deixar avisado que eu provavelmente não vou receber. Mas, enfim, né, geralmente é, tipo, o Patriota, o Char Shock, o Der Ponce, né? Não sei se vai ter mais, né? Claro que se tiver, vou estar avisando vocês aqui no canal também, né? Mas, enfim, né, comenta qual desses envelopamentos você mais curtiu, né? Pode ser que muitos deles vão estar recebendo, né, vários e vários códigos ao longo das próximas semanas. Isso depende, né, claro, das escolhas aí dos criadores de conteúdo. Mas, enfim, né, quando começar a ser distribuído, claro, que eu vou estar avisando vocês aqui. E uma parada que eu quero mostrar aqui, mano, é esse post publicado no Reddit, que é basicamente o seguinte, é o cara, ele tinha que fazer uma caçada na partida, né, caçar uma skin de tubarão, e o cara, ele tava exatamente aonde? No mar, né? A gente pode ver no círculo amarelo lá embaixo que o cara tava no mar, né? Então, skin de tubarão, né, mar se encaixou perfeitamente. Óbvio, né, que a gente pode ver que, tipo, o círculo pega uma parte da ilha, e, geralmente, né, o personagem não tá no centro do círculo, eu acho que ele tava na borda da ilha sim, né, porque não tem motivo dele tá no meio do mar, só se tava fazendo uma missão de pesca, algo do tipo. Mas, enfim, né, achei engraçado, porque o cara tava de skin de tubarão, né, tava no mar. Enfim, né, mano, o meu tipo de humor, eu dei risada, né, na hora que eu vi isso aqui, se você deu uma mini risada, pelo menos, já valeu a pena. E é o seguinte, outra parada postada no Reddit, é essa sugestão aqui de uma nova perk chamada Guarda do Rei, que o cara, né, comentou que basicamente, quando você acionaria essa perk, você receberia, na hora, ali na sua partida, o Martelo de Onda de Choque, e mais o Escudo do Guardião. Eu achei uma perk interessante, tá ligado? Claro que talvez a galera não ia apoiar tanto essa ideia, porque o Martelo de Onda de Choque é um item bem controverso na comunidade, porque muita gente ama, né, ama usar, mas odeia, tipo, quando usa contra você, é aquele item polêmico, né, que muita gente gosta, muita gente odeia, mas, enfim, né, essa perk faz sentido, porque já temos a perk dos arcos, por exemplo, que a gente recebe os arcos ali na hora, então, né, poderia ter uma perk, né, com os itens com temática aqui da temporada, né, com o Martelo, o Escudo do Guardião ali, achei interessante, né, enfim, comenta a sua opinião se você acha que essa perk, né, merecia entrar no jogo, né, que se encaixaria decentemente aí na gameplay do Fortnite ou não. E outra parada, mano, que eu também separei aqui, é com relação ao possível skin de um futuro passe de batalha. O Likeraco publicou o seguinte no seu Twitter, que meses atrás, quando tinha sido vazado num vídeo aí publicado, né, por desenvolvedores da Epic, a gente pôde ver, tipo, algumas pastas, né, dos arquivos Fortnite com nomes bem intuitivos, né, tipo, uma pasta com o nome Jones, outra pasta com o nome Vader, outra Doom, e, por último, ali embaixo, né, Family Guy. E olhem só, dessas quatro pastas, né, indicando parcerias, três delas já chegaram no jogo, né, tipo, esse vazamento foi bem antes disso, e todas as skins com relação a isso foram de passe de batalha, né, primeiramente chegou lá o Indiana Jones, depois o Darth Vader, e agora, né, a skin do Doom também chegou nesse passe de batalha. A Family Guy ainda não chegou, né, a parceria oficialmente, então, de acordo com essa teoria, né, de acordo com essas pastas aqui vazadas de parceria, Family Guy, né, pode ser, tipo, um personagem, no caso, aí, de um futuro passe de batalha também. Realmente, isso faz sentido. E olhem só que interessante, não é só isso, tá, de acordo com vazamentos, olhem só o que a Ziz falou, A Epic Games continua trabalhando em cosméticos de codinome French Fry, que possivelmente tem relação com Family Guy. Recentemente, né, foi descoberto que um traje masculino com o mesmo codinome está sendo desenvolvido. E, manos, esse vazamento aqui, tipo, de uma skin, né, chamada French Fry, né, com esse codinome, já faz muito, muito tempo, né, que a galera fala que tem relação com Family Guy, até hoje não chegou, e tudo meio que se encaixou, né, esse vazamento aqui, que a Epic Games ainda, né, tá desenvolvendo uma skin com o codinome French Fry, que possivelmente Family Guy, como falei agora pra vocês, né, tipo, aquele vazamento de pastas, indicando que pode ser de paz de batalha, então, quem sabe, já na próxima temporada, ou na outra, né, enfim, muito perto, uma skin do Family Guy chegue no paz de batalha, né, e outra chegue na loja, ou algo do tipo. Mas, enfim, né, queria comentar essa teoria que eu achei interessante com vocês, né, já comenta sua opinião sobre isso também. E pra finalizar, mano, só falando um vazamento, né, a respeito do possível show com o The Kid Laroid, olhem só o que a Ziz falou aqui, ó, A Epic tem trabalhado em um show no modo criativo com o codinome Sunburst, desde agosto do ano passado. Especula-se, né, que seja para colaboração com o The Kid Laroid. Seus possíveis cosméticos serão duas skins, uma mochila, uma picareta, um envelopamento e três gestos. Ou seja, cada vez mais, né, se confirmando que realmente esse show pode estar acontecendo. Lembrando, né, que ele falou aqui que a Epic Games tem trabalhado num show no modo criativo, não sabemos, né, se talvez, tipo, dentro do jogo em si esse show vai ser no modo criativo também, vai ser de uma forma um pouco diferente, tá ligado? Já tivemos show, né, no Battle Royale, no modo Festa Royale, vamos ver, né, se talvez tenha também no modo criativo alguma coisa assim, né, talvez seja um show de uma forma um pouco diferente. Eu já comentei com vocês também, né, que de acordo com vazamentos, a gente vai poder ver esse show, né, durante um mês, então não vai ter só, tipo, a versão, vou dizer assim, ao vivo ali, né, vai ter replay pra gente poder assistir de novo, mas enfim, né, a gente só vai descobrir mais coisas, claro, na próxima atualização. Acredito, né, que já terça-feira, aí, na dia 17, vai ter atualização massiva, né, e mais vazamentos, né, vão indicar esse show aí acontecendo já no final desse mês aí no Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também comenta a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, numa teoria que faz muito sentido, que uma skin de Família Gaia pode ser de um futuro passe de batalha, e se não for de passe, né, com certeza vai estar chegando em algum momento, né, porque o vazamento é de muito tempo atrás, mas tudo, né, tá se confirmando que sim, em algum momento vai estar chegando, e claro, né, pra você ficar ligado, que daqui a algumas semanas, quem sabe, vários criadores aqui do Brasil já recebam muitos códigos de envelopamentos pela Epic Games, como eu falei pra vocês, 250 códigos, né, por criador, vamos ver se vai ser isso mesmo, porque de fato é uma quantidade absurda aí. E também mande, né, pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado, em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, é aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí